Música Fertelin lamenta no russo o governo clarifica a razão a sair Maria Alcâterin em fotografia e a panfleto lorou proclamação independência. Música Foto IDNB acompanha no quinto canto de linha, assim também convite o IDNB a sair para a comemoração do IDNB. Foto IDNB, ligado para o tema central, para o evento histórico, proclamação 28 de novembro, não é? Foto IDNB tem referência pra foto IDNB. E no momento não vai, é um comissário político nacional. Comissário político nacional e ministro de assuntos políticos no momento. Quando eles fizeram a declaração. Aí eles fizeram a foto. Mas quando eles fizeram a foto, eles não foram referência à comemoração. Eles fizeram a restauração da independência. Eles fizeram a foto. Eles fizeram a foto. Eles fizeram a foto da sua casa e eles não sabem como está. Oração 28 de novembro. Oração 28 de novembro. Oração 28 de novembro. Oração 28 de novembro. Oração 28 de novembro.